Boa tarde a todos, 25 de julho de 2021 Mais uma vez aqui no canal, o Diário de Sala da Amazônia E aqui mostrando um negócio legal Que nada é mais do que os discos de vinil Um amigo perguntou para mim se eu tinha como mostrar para ele Alguns discos de vinil antigos, de alguma coleção Que teria guardado, se eu tinha alguma vez escutado Sim, falei que sim, que no passado era o disco de vinil Então aqui, posso mostrar para vocês aqui Esse aqui é um antigo, é do Alcosta, é mais nova Esse disco aqui, por exemplo, de 87, 1987 Tem outro aqui, do Bill Madeline Um disco antigo também, Bill Madeline É do Tempo das Músicas, que era um disco de vinil Então tá aí Esse ano aqui Também aqui Antigo Todo o sucesso dos anos 80 Tá aqui, 1988 Então tá aí, estão todos zerados Tá aqui a data 1988, bem aqui embaixo Tá aí Então o Bill Madeline Tá aí Tem mais um aqui, do Bruce Spins Também antigo Tá aí para mostrar para vocês Então a gente divulga aí Bastante coisa Esse aqui 1987 1987 Tá aqui, ó 1987 Então tá aqui, ó São discos de vinil, né Temos esse aqui, ó Da Shirley, né Ano de 87 também, ó Então tá aí, ó Capa, tudo novinho Cedendo o Disco de vinil no plástico, né Zerado, zerado, zerado Nada de arranhado Né Olha isso aqui, ó Imagine esse aqui Billy Paul Olha lá Olha aqui, ó Tão Só pedra Olha isso aqui, ó Olha o ano 1972 Aqui, ó Então tá aqui, ó 1972 Então Tô mostrando para vocês aqui, ó Nada mais do que a nossa Brasileirice Olha, né Juvelina Pérola Negra Tá aqui, ó Também Tá aqui o vinilzão aqui, ó Aqui dentro Guardadinho no plástico, ó Tá aí, ó Vocês veem que realmente Tá no plástico Olha o ano aqui, ó 87 Vai ter uma posição aqui, ó Melhor que vai ver lá 1987 Né Tem o disco de várias datas Várias épocas, né Então aqui, ó Esse outro aqui, ó Esse aqui É um Rit de parede, né Melhores músicas dos anos 50 Né Foi lançado nesse Elipê aqui, ó Em 1972 Então tá aí, ó A capa deles Dessa forma aí Né Aqui está Tem essa foto aqui dentro De branco e preto, ó Daí por fora Tem essa caricatura aqui, ó Tá ali um rodo e tal Sentando aqui no tripé Né Ficou legal, né Tem essa aqui, ó Da outra brasileiríssima Jane do Boque, né Aqui, ó Então muitas canções bonitas Que tinha romântica naquela época, né Como tem hoje em dia também Né Então aqui, ó 1988 Tá aqui, ó 1988 Vou tentar aqui colocar na posição melhor pra ver Tá aqui, ó 1988, né Jane do Boque Tem essa aqui, ó Incluindo as Olimpíades, né Tá aí, ó Então estão aqui, ó 88 Incluindo a música oficial das Olimpíades de 88, né Então tá aqui Esse aqui também A capa, inclusive Mostra aqui, ó Os Jogos Olímpicos Naquela época, lá em 88, né Esse aqui do Sting, né Aqui, ó 1988 Aí, ó 1988 Então São anos 80 Anos 50 Anos 80 Né Depois vamos partir pro anos 90 Tem esse outro aqui, ó Da Tiffany, né Também aqui, ó Em 88 Tem aqui, ó Samba Nejo Da época aqui também, ó 88 Tem esse aqui, ó Com o Praço dos Domingos Ano de 85 Olha aqui, ó 1985 Deixa eu ver se consigo colocar aqui Tá aí, ó 1985 85 85 Né Pensa aqui, ó Sabor da fruta É do grupo Caretas, né Aqui, ó Tá aí, ó Tá novinho Deixa eu ver aqui dentro Guardadinho, ó Tá no plástico Ainda, ó Então Tá aí pra vocês verem aqui, ó Volume 2 Tinha o volume 1 E esse aqui é o volume 2 Ano 92 Aqui já é o ano de 90 Tinha na época da novela Mico Preto Tá aí, ó Também, né Aqui já é mais recente Vamos ver aqui, ó Mico Preto Ano de 90 1990 Né Tá aí, ó Night Forever Olha aqui, ó O Tempos de Ouro, né Que usava ainda ali, ó O disco de vinil Tá aqui, ó Né Tudo no plástico Tudo novinho 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 Aqui, ó Ano de 93 Tá ali, ó Ano de 93 Tentar mostrar aqui Tentar tirar do plástico Pra mostrar melhor Aqui, ó 1993 Né Tinha aqui também da novela 4x4, né Tá aí, ó Então Só o relíquio é guardado, né Tudo zerado 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 Tá aqui, ó Vamos ver aqui Vou mostrar pra vocês aqui Anos de 94 94 Emílio Santiago Aqui, ó Emílio Santiago Aqui também Tem aqui, ó Nada mais, nada menos Que também Eliana Eliana De Lima, né Tá aqui, ó Anos de 92 Então tá aí Pra vocês que estavam Pedindo pra me mostrar Tenho aí, ó Muitos Disco de vinil Volume 1 e 2 Guardado Desde os anos 70 Né 50 Com lançamento dos anos 70 Anos 80 E até Final Meados dos anos 90 Então tá aí, pessoal Foi mais um vídeo Zerado aqui pro canal Mostrando pra vocês A época dos discos De vinil Boa tarde a todos Tenham um ótimo domingo